Alô, Alex? Estamos a... Você está agredindo sua filha ou não? Está com medo da ver viver, amor. Eu avareço que o jornalista Jorge Bastos Moreno morreu por volta de uma hora da manhã. Ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Agora vamos conversar por telefone com o novo secretário de Educação do Estado, Wagner Victor. Secretário, o senhor me ouve? Nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam tropeçando e caindo aqui. O vagabundo está aqui, ó, preso, algemado, agora à disposição. Voltamos ao vivo aqui da Praça da Gentilândia com mais histórias de pessoas que desapareceram. A Karine está procurando o seu Luiz, que desapareceu há dois anos e meio. É conhecido como o seu Lulu. Karine, que outras informações sobre o seu pai? Agora, ultimamente, mais... Karine, ele desapareceu aonde? Do Joaquim Tau. A Karine, ela está muito nervosa. Karine, vamos esperar ver se a gente encontra o seu Lulu. O Leonardo já é um conhecido nosso. A senhora sempre vem aqui fazer esse apelo. O Flamengo queria ter... O Flamengo e o Fluminense queriam ter o Maracanã para o clássico, para o Fla-Flu, que vai acontecer no dia 12 de outubro, no dia das crianças. É dia das crianças, não é dia 12 de outubro? Ai, gente, o que foi isso? Olha aqui, vê se... Foi... Gente, gente, olha o que acabou de acontecer. Um passarinho fez cocô na minha cabeça. Dá o zoom, né? Essas coisas precisa mostrar. Dá pra ver? Gente! Será que isso é sorte pro Flamengo? A gente já tem anos, né, construindo e dá pra mudar uma mudança muito importante no futuro. Carlos Dean Souza Barbosa, de 42 anos, ele saiu pra trabalhar e não voltou mais. Faz quanto tempo isso, Francisca? Nove meses. Ele saiu e tem de novo, a cotiza quer trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o que? Assalto, fazendo assalto. Você já procurou em que locais, tem alguma vida? Eu já procurou em... Se você olhar para o Bill Clinton, o que ele falou com mulheres, não houve ninguém na história da política nesta nela que foi tão abusiva para as mulheres. Muito obrigado. A repórter Solange Boulos está na Avenida Paulista e tem informações ao vivo. Solange, parece que a polícia atualizou o número de participantes, não é isso? Serão 30 profissionais contratados agora, né? Esse número é o suficiente para suprir as necessidades das UBSs? Boa tarde, Luana, boa tarde, Luciana, Salles, LSP, governos da TVT, hein? Vereador, dizem por aí que vocês, que são vereadores de situação, fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. A ideia do governador André Putinelli é cobrar de 4 a 5 reais de homenagem a cada 80 quilômetros. A fiel amiga dos trofeiros agora está mais importante. Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não... Próximo jogo, dia 15, em Uberaba, Minas Gerais. Próximo jogo, dia 15, em Uberaba, Minas Gerais.